Boa noite. O 1º de Agosto marcou três vezes. O árbitro validou apenas duas. Já os tunisinos do Esperrance marcaram por quatro vezes. Com este resultado, são os tunisinos que, uma vez mais, chegam à final da Liga dos Clubes Campeões Africanos. São imagens que mostram o primeiro golo. Foi aos nove minutos, por intermédio de Geraldo. Depois, o 1º de Agosto voltou a marcar, quando eram decorridos, 65 minutos por mongo. É, de resto, uma partida cuja abordagem vamos fazer mais daqui a pouco.